Ei, Bruce, posso fazer uma pergunta pra você, amigão? Diga. Fala aí, quem você acha o melhor herói da Liga da Justiça? Esta é fácil, sou eu, óbvio. Não, 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 não. Tem que ser outro nome, que não seja você. Clark, não vou dizer que é você. Tá bom, tá bom, não precisa dizer que sou eu, faz assim. Eu falo um nome e você diz pra mim se é o melhor ou não. Ok. É, vamos ver. Mulher Maravilha. Não, muito mandona. Eita. Aquaman. Fala sério, Clark. Ele fala com peixe. Lanterna Verde. Um irresponsável que não sabe usar nenhum anel. Uau. O Flash. Aquele garoto quase destruiu tudo quando voltou no tempo. É verdade. Hum. O ciborgo, então. Muitos problemas psiquiátrico e depressivo. Sério, Bruce? Problemas psiquiátrico? Depressivo, Bruce? Você falando isso? Ah, que tal o John Jones, o caçador de Marte? Não. Ele é um alien. E eu não confio em aliens. É, entendi. Ah, Bruce, pra você ninguém é bom o suficiente. Tô indo nessa. Opa, peraí. Bruce, olha ali atrás de você. E aí, Bruce? O que você acha desses heróis aí? Me diz aí, amigão. Clark, finalmente você diz algo que eu concordo. Sim, esses são verdadeiros heróis. Aí, tá vendo, Bruce? Nem todo herói usa máscara. Clark, eles usam máscara. É mesmo. É, mas são heróis. Isso é o que importa. Os verdadeiros heróis. Sim, verdadeiros heróis. Sim, verdadeiros heróis. Não...